Pois é, pessoal, e temos mais uma má notícia, hein? O STF mais uma vez resolveu invadir a competência do Executivo e decidiu adiantar os valores das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo que haviam sido postergadas pelo Bolsonaro via decreto. Vamos entender o que aconteceu, a importância disso daí e o que muda no final das contas, né? Essa notícia foi sugerida por Bolsominion 22 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, qual que é a história? Você lembra, durante a pandemia, os artistas todos reclamaram muito, principalmente porque o governo Bolsonaro parou de dar os repasses de Lei Rouanet e esse tipo de coisa de estímulo aos artistas consagrados. A Lei Rouanet foi direcionada para artistas novos, não para ajudar quem já está estabelecido no mercado, o que é uma coisa que, do meu ponto de vista, é perfeitamente razoável. Eu já falei para vocês que eu acho que a Lei Rouanet é perfeitamente válida, ela permite que a empresa, ao invés de pagar impostos, direcione isso para algum artista, então, nesse sentido, é algo positivo, mas, certamente, o uso dessa lei por artistas já conhecidos, artistas grandes e coisa e tal, principalmente artistas muito esquerdistas, é algo questionável, né? Pois bem, o Congresso, em determinado momento, aprovou duas leis ao longo dos últimos anos aí, usar o nome de atores, de cantores famosos, artistas famosos, justamente para se aproveitar da popularidade desses artistas, mas, entenda, essas leis não têm nada a ver com Aldir Blanc ou Paulo Gustavo, né? Essas leis foram criadas por políticos que querem fazer licitações com artistas. Bolsonaro suspendeu essas leis, o que foi uma coisa positiva, o que essas leis obrigavam? Obrigavam o governo federal a transmitir uma bolada de grana para estados e municípios para suportes nas áreas culturais, ou seja, os estados e municípios iam torrar isso, dando dinheiro para os artistas amiguinhos e coisa e tal, né? Houve uma crítica muito grande do pessoal e coisa e tal, dos artistas e... Bom, mas de qualquer forma, a verdade é a seguinte, não há mais o que fazer neste momento, com o Lula ganhando a eleição, ano que vem ele vai dar dinheiro para essa galera toda, a gente sabe que, infelizmente, essa pauta da cultura vai voltar atrás, né? Em termos de compromisso financeiro, é mais dinheiro sendo jogado no mercado por uma causa que realmente é questionável. Olha só qual foi a justificativa da Carmen Lúcia para dar isso, para proibir Bolsonaro de adiar um ano esses valores, né? Ela decretou que a medida é inconstitucional, pois, na avaliação da ministra, houve uma irregularidade na modificação da MP que, na prática, funcionaria como um veto às leis. Não, não houve veto à lei, houve um adiamento do pagamento. Em especial porque foram propostas para mitigar o efeito da pandemia de Covid-19 sobre o setor cultural e de eventos. Isso é falso. Essas leis já estavam sendo gestadas antes da pandemia, inclusive, justamente pelo direcionamento que o Bolsonaro deu às verbas da cultura, ao invés de dar dinheiro para essa galera aí, esses artistas esquerdistas todos que tem por aí, dar o dinheiro para artistas novatos, o que é muito melhor. E daí, que já havia uma outra tentativa, e aí ela colocou aqui o seguinte, olha só, a cultura compõe o núcleo essencial da dignidade humana, princípio central do direito contemporâneo. Olha o risco que eu já falei para vocês, essa questão de direitos humanos e coisa e tal, qual que é o grande problema aqui. Direito é uma coisa excelente, só que os direitos são muito poucos, são os direitos de primeira geração. É o direito à liberdade, o direito à propriedade privada, o direito à integridade do próprio corpo, ou seja, são poucos os direitos que você tem, de fato, no final das contas. E esses direitos são algo que realmente faz uma diferença grande na Constituição? Por quê? Porque eles marcam o limite entre até onde o Estado pode ir na gestão das coisas. O Estado acha que pode mandar em tudo em você? Não, não, você tem um limite, você tem o direito à propriedade privada, você tem o direito à sua liberdade, você tem o direito à sua integridade física. O Estado não pode ultrapassar esses limites. É para isso que surgiu todo esse papo de Constituição. Mas é lógico, os políticos gostam de contornar esses direitos, eles adoram mandar em você, inclusive na sua propriedade privada, na sua integridade física e na sua liberdade. Então o que eles inventaram? Tentar tirar os direitos é ruim, eles não conseguem tirar os direitos que você já tem. Você sabe que tem um direito à vida, sabe que tem um direito à sua integridade física, à sua propriedade privada. Aí o que eles inventam? Qualquer história deles é colocar outros direitos e dizer que há conflito entre direitos nesse caso. Foi o que a gente viu na pandemia. Eles inventaram um tal de direito à saúde. Ninguém tem direito à saúde, na verdade. A saúde não é um negócio dado. A saúde é um serviço que você tem que pagar para ser fornecido para você. Você pode dizer que o SUS é uma saúde de graça, mas ele não é um direito. Você pode usar o SUS e morrer do mesmo jeito. É, aliás, o que acontece com muita frequência. Você não tem garantia de ter saúde, você não tem direito à saúde. Da mesma forma, o direito à vida só é entendido como negativo. Ou seja, você tem o direito que as pessoas não atentem contra a sua vida. Não te deem um tiro, não te agridam, não te deem uma facada, né? Você não tem o direito de exigir que outras pessoas te mantenham vivo. Não existe isso. Você não pode exigir que outra pessoa, por exemplo, te dê um rim para fazer um transplante. Você está precisando de um rim, só pode viver se você tiver um rim, você não pode obrigar outras pessoas a te darem um rim. Então, o direito à vida que você tem não é o direito de obrigar outras pessoas a te manter vivo. É apenas o direito de que outras pessoas não te matem, não tirem a sua vida. Integridade física, mesma coisa, né? Enfim, todos esses direitos de segunda geração que foram criados acabam, na verdade, enfraquecendo os direitos originais. E o pessoal do STF adora isso, adora esses direitos de segunda geração. Não porque a cultura compõe o núcleo essencial da dignidade humana. Caramba, vocês proibiram a gente de sair de casa. Quer coisa mais atentatória contra a dignidade da pessoa humana do que a pessoa ser obrigada a ficar em casa? Acorda. Quem se importa com cultura? O cara que é um bom produtor cultural, se você tivesse dado a liberdade para ele, ele teria feito as coisas durante a pandemia e não estaríamos nesse problema todo. O erro todo foi desse pessoal. E agora eles ficam querendo cobrar de você, porque quem vai pagar é você, você sabe, justamente essa grana toda para supostamente ajudar esses artistas aqui que teriam sofrido durante a pandemia. Um absurdo completo essa história, esse uso de linguagem, de não... Olha só, a tragédia humana que sangrou a humanidade na Segunda Guerra Mundial, enfrangalhou as vísceras da civilidade composta ao longo dos séculos e segundo valores maturados conduziu a recomposição dos princípios fundamentais do direito. Uma concepção do justo segundo direito acolhedor no sentido plural... Caramba, esse pessoal gosta de tirar coisa do cu, né? Porque puta que pariu, não tem nada disso na Constituição. Na Constituição está lá que a dignidade da pessoa humana é ponto final. Isso aí tudo eles inventaram na cabeça deles. Por quê? Porque querem dar dinheiro para os amigos deles, os estados, municípios e os cantores famosos aí da esquerda, né? Muito triste isso, infelizmente podem se preparar. Essa é só a primeira conta de muitas que vocês vão pagar aí. Faz o L! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.